Good morning, my adorable students! How are you today? Are you happy, good, sad? How are you today? Today I'm very great. Today is Wednesday. Hoje é dia da nossa English lesson. Então, meus amores, nós estamos estudando sobre weather. Weather, que é weather teacher. É o tempo, o clima, não é? My weather poster vai ser o que vocês irão fazer hoje, isso mesmo. A gente já concluiu os nossos exercícios sobre esse assunto e hoje vocês vão fazer um pequeno trabalhozinho sobre esse tema. Mas não se preocupem que é bem simples, tá? Mas requer capricho e atenção de vocês, tá bom? Então, o que vocês irão fazer hoje? Nós aprendemos que, para dizer como está o tempo, podemos utilizar frases como Depende muito de como vai estar, não é aí? Do lado de fora da sua house. Então, vocês vão fazer o que hoje? Um pôster. What is that teacher? O que é isso? Um pôster é um cartaz. Então, logo vou explicando para vocês que A gente sabe que com a correria, muitos não poderão comprar um cartaz, né? A cartolina. Então, você pode usar aí folhas de ofício, colar em formato de cartaz, mas pode ser com o que você tem na sua house, tá? Se você tiver uma cartolina ou tiver como alguém conseguindo a cartolina, excelente, seu trabalho vai ficar melhor ainda, tá bom? Então, qual é o tema que você vai colocar no seu cartaz? Com letras bonitas, coloridas, você vai escrever no topo, tá? A parte de cima, my weather poster, my weather poster. É como se você estivesse lendo o meu, né? Cartaz do clima, né? Sobre o clima. Você vai dividir o seu pôster em five, ok? Em five spaces. Em cinco espaçosinhos, da maneira que você quiser. Eu fiz assim, ó. Dividi aqui primeiro com uma linha grande, depois dividi em três e dois, porque é ímpar, né? Você vai deixar um espaço para você escrever, ó. Em cada tracinho, você vai escrever uma das frases, tá? Eu quero que seja essas frases representando esse weather, esses weather que eu coloquei, tá bom? E você vai desenhar ou colar, tá certo? Uma imagem, uma paisagem que represente cada um desses weather forecast, cada um desses previsões aí do tempo, tá bom? Então, exemplo, você colocou aqui sunny, o que vai representar aí? Você pode desenhar um belo dia ensolarado, ou recortar, colar, fazer um sol aí com algum material que você tenha em casa, colorido, bem bonito, tá bom? Então, a teacher, tá certo? Vai explicar uma coisa para vocês. Esse poster que vocês irão fazer, tá bom? Eu vou avaliar ele com muito carinho. É claro que todos aí, só por fazer, já merecem a dedicação, tá certo? Mas a teacher vai escolher os melhores posters, tá certo? Aqueles que eu vejo que realmente você caprichou, teve empenho. Você vai ganhar um pontinho na sua avaliação de língua estrangeira, que é a última avaliação que vocês vão fazer de inglês. Então, quem fizer aí caprichado, bonito, vai ganhar um ponto na provinha de inglês, tá certo? Que já é muito, né? Então, se você tirar aí uma nota não tão legal, já ajuda para você melhorar a sua nota, ok? Então, caprichem, good studies, bons estudos e até a nossa próxima English Lesson, my kids. Kisses of the teacher Jeske, bye bye.